Coloca aí na tela pra gente dar uma olhada, é sobre as pesquisas. O grupo de institutos de pesquisa pede para a PF e para a Justiça acesso à investigação. A associação que representa as instituições que fazem pesquisas acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Procuradoria-Geral da República e a Superintendência da Polícia Federal em Brasília para ter acesso a eventuais investigações sobre os institutos. Dois dias depois do primeiro turno, o ministro Anderson Torres anunciou que havia encaminhado para a PF pedido de apuração sobre essas empresas. Quando fez o anúncio de encaminhamento desse pedido, o ministro Anderson Torres disse ter recebido representação que acusou alguns institutos de condutas que, em tese, caracterizariam a prática de crimes. Em nota, o Ministério disse que a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de seis meses a um ano, além de multa. A associação quer acompanhar as diligências e colaborar com o esclarecimento de qualquer questão sobre as atividades dos membros e associados. Diz ter o legítimo interesse em acompanhar as investigações e sustentar o descabimento de eventuais medidas cautelares. Sakamoto, esse assunto tem sido explorado bastante por aliados do presidente Bolsonaro. O que a gente tem visto, e isso é, na verdade, extremamente deprimente também, mas o que a gente tem visto é que todo aquele ataque que o presidente fazia às urnas eletrônicas, ele continua fazendo, é claro, fazendo todas as urnas eletrônicas, mas em grande parte foi substituída pelos ataques que o presidente começou a fazer, pelos ataques do bolsonarismo contra as pesquisas eleitorais. O presidente ataca as urnas, ainda tem atacado, mas tem atacado as pesquisas, junto com os seus aliados, junto com o Lira, junto com outros, acho que o Ciro Nogueira também, se não me falo em memória, o Ciro Nogueira fez o que o ministro-chefe da Casa Civil também fez ataques. Então, o que é um absurdo, o bolsonarismo, ele não consegue viver em paz. Ele tem que criar um inimigo, ele tem que fazer um barulho criando esse inimigo, tanto para justificar uma possível derrota dele nas eleições, e aí ele ataca as urnas, quanto também ele precisa criar um inimigo para mostrar que, olha, essas pesquisas foram tendenciosas e levaram parte da população a votar no meu aniversário, então manipularam tudo, também é um inimigo para tentar justificar as coisas. Agora, é inacreditável, porque ao invés de gastar tempo, de gastar saliva para propor o que vai fazer diante da miséria, 33 milhões de famintos no Brasil, diante de toda a bomba fiscal que ele armou para o ano que vem, gastando dinheiro em projetos de compra de votos neste ano, o presidente, na verdade, fica armando o circo, inclusive, para poder se justificar em caso de derrota ou, pior, justificar um ataque direto à democracia, caso as urnas não entreguem o que ele está esperando.